Rondônia é o único estado do país a não abrir vagas no sistema de seleção unificada, o SISU, de 2022. O programa nacional é conhecido por selecionar estudantes para cursos de instituições públicas de ensino superior de todo o país através da nota do Enem. As inscrições do SISU 2022 foram abertas na terça-feira, dia 15, e seguem até nesta sexta-feira, dia 18. Segundo o Ministério da Educação, MEC, a adesão ao SISU não é obrigatória, sendo a autonomia das instituições federais decidir se participam ou não do programa. No estado, nem a Universidade Federal de Rondônia Unir e nem o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO participaram do programa neste semestre. A Unir diz ter um sistema próprio para a seleção de novos alunos através das notas do Enem, que possibilita mais oportunidades para estudantes rondonienses cursarem o ensino superior, especialmente estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica e oriundos de escolas públicas. Conforme a Unir, através deste processo seletivo, também é possível observar, atender as condições e particularidades próprias da região em que atua. No mais recente processo seletivo, a Universidade diz ter ampliado as notas do Enem possíveis de serem utilizadas pelos candidatos para até três anos anteriores e ainda selecionou alunos através da média de notas obtidas pelos candidatos ao longo do ensino médio. Conforme a assessoria, atualmente a Unir discute a manutenção destas possibilidades. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da CIC TV.